Olá, o canal Linha de Divisa está chegando na cidade de Piuma, no interior do Espírito Santo, aproximadamente, creio que uns 80 quilômetros de Vitória, para bater um papo, para conversar com o Alexandro Souza. Por gentileza, Alexandro, fala para a gente qual foi a sua graduação, o teu mestrado e o teu doutorado e aonde você os fez. Olá, prazer em estar aqui. Eu estudei filosofia, basicamente, a minha formação toda é na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu entrei em 2002 e saí 11 anos depois. Tive a oportunidade de fazer filosofia, graduação em filosofia, especialização em ciência da religião, mestrado e doutorado em ciência da religião, com a concentração na área de filosofia da religião, naquilo que era, até o momento, um dos programas de pós-graduação mais interessantes e mais importantes da UFJS. Ok, Alexandro. E qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? Bom, no mestrado, eu tentei fazer uma leitura de uma das obras da Clarice Lispector. Clarice é uma das minhas escritoras preferidas. Eu tive um contato inicial com ela na adolescência, um contato, digamos assim, não muito interessante, porque eu não entendi absolutamente nada do que ela falava na época. E durante a minha graduação, já na Faculdade de Filosofia, dentre as minhas leituras, eu passei na Biblioteca Central e decidi dar mais uma chance pra ela. E peguei na época o Água Viva, que é um livrinho pequeno, que, na verdade, é até difícil de classificar. Ninguém sabe exatamente em que gênero colocar o Água Viva, porque ele é uma carta direta, capítulos e com toda aquela prosa bastante específica da Clarice. E eu comecei a ler o livro de noite e fui direto. E já, digamos assim, formado com algum conhecimento em filosofia, eu comecei a ficar apaixonado por aquilo. E decidi, então, que Clarice seria o meu objeto de pesquisa. Não sei, não sabia ainda em qual momento eu poderia me dedicar a ela, as obras dela. E decidi fazer isso já no final da graduação. Durante a graduação, eu comecei a me exercitar nas questões da escrita, produzi um texto sobre a tragédia grega, estudei um pouquinho os três autores trágicos mais famosos. E já na especialização, já me aproximando do Departamento de Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu pensei em estudar a Clarice Lispector. Calhou que, na época, tinha um professor lá também muito interessado na questão da Clarice, que era o professor Eduardo Grosso. Infelizmente, por conta das questões da academia, ele não pôde me orientar. Eu só tive a oportunidade de ser orientado por ele durante a especialização. Então, as conversas não foram muito profundas. Uma especialização não dá tempo para a gente aprofundar o relacionamento com o orientador dessa forma. Mas foi sempre uma das influências mais marcantes dentro do Departamento de Ciência da Religião, uma das pessoas que me acompanharam lá dentro e a qual eu sou muito grato. Então, a ideia principal, o objetivo principal no mestrado era estudar a Clarice. Já na especialização, era estudar a Clarice. Eu queria estudá-la a partir dessa questão da perspectiva religiosa, só que eu não tinha, digamos assim, uma base para poder fazer uma comparação. Eu falei, bom, mas que teoria de religião que eu vou poder utilizar? Quem que eu utilizo para poder fazer essa leitura da Clarice a partir de uma perspectiva religiosa? Coisa que ela não fez, ela não pensou. Eu havia, ainda na graduação, num grupo que nós tínhamos com o professor Ricardo Vélez, conhecido Rudolf Otto. Então, eu costumo dizer que, na verdade, o Otto entrou na minha vida ou eu trouxe o Otto para a minha pesquisa por um motivo um pouco escuso, né? Porque era um uso meramente instrumental do autor que eu gostaria de fazer. Eu pensei, bom, beleza. Ele tem uma perspectiva de religião baseada, baseada não na questão da teologia, não na questão da doutrina, mas na questão da experiência religiosa, que é exatamente o que eu estou procurando. Além disso, ele faz uma categorização bastante interessante, uma fenomenologia da religião. Alexandro, de vez em quando eu vou te segurar aí para poder interagir um pouquinho. Sim. O canal Linha de Divisa, ele tem como proposta o diálogo entre a academia e a academia e também a academia e o grande público. Então, antes da gente evoluir, eu gostaria que você fizesse uma gentileza. Situa o Otto no tempo e no espaço para o grande público, para quem nunca ouviu falar no Otto, quando ele viveu e onde ele viveu, por gentileza. Sim. Rudolf Otto é um teólogo alemão, de final do século XIX e início do século XX. Ele é um pensador luterano, só que com grande abertura, acho que como toda a teologia alemã, para a filosofia e para aquilo que acontece nos outros campos do conhecimento. Ele está num momento de grande expansão da ciência na Alemanha. A gente pega o século XIX e início do século XX a gente vai encontrar os grandes cientistas alemães. E, de certa forma, também ele está ali naquela onda do positivismo, aquela ideia de que, na verdade, tudo tem que se adequar à régua da ciência. Ou seja, se não obedecer os métodos, os parâmetros, os procedimentos científicos, aquele tipo de conhecimento deve ser descartado. Então, a gente tem uma onda de positivismo nesse momento ou de cientificismo, de modo geral. Então, ele é um teólogo preocupado em salvaguardar aquilo que ele chama de direito e liberdade para a experiência religiosa. Então, ele pensa, bom, beleza, parece que a ciência vai tomar tudo, parece que não vai sobrar absolutamente nada para a religião. Será que é exatamente assim? Então, ele começa a empreender algumas pesquisas, alguns estudos, para defender a perspectiva religiosa. Ele trata do racional e do irracional. Quando se pesquisa a relação com o divino, é isso? É, só que o uso do irracional talvez não seja muito bom. Porque ele não fala do irracional como contraposto à racionalidade. Ele fala, basicamente, o seguinte, olha, existe essa possibilidade de a gente compreender as coisas pelo caminho da razão, mas existem outras possibilidades. Ele chama, bom, a gente pode chamar isso talvez de intuição, como a gente faz na arte, como a gente faz na literatura. Então, ele acaba sendo, ele pode ser colocado no bojo daqueles autores que também no século XIX estão criando aquilo que na Alemanha vai se chamar de Geisteswissenschaften, as ciências do espírito, as ciências humanas, em contraposição às ciências da natureza. Então, ele é um autor que está mais ou menos nessa briga. Inclusive, no doutorado, eu pude estender muito mais, a gente consegue perceber que ele lida muito com todos esses temas durante as suas obras. Ele tem um primeiro livro, digamos assim, propriamente dito, lançado por volta de 1904, 1902, 1904, que é As Visões Naturalistas e Religiosas do Mundo, que ele vai falar justamente isso, e onde ele começa a separar esses dois campos. Então, ele é alguém que está no mesmo caminho de caras como Wiedelmann, procurando uma ciência, ciência do espírito, as ciências humanas, procurando garantir o caráter científico. Se a gente der uma olhada, se a gente lembrar do termo alemão, do Wissen, de um discurso regrado, de um discurso metódico, com regras, embora não as mesmas regras da ciência da natureza. Então, ele está mais ou menos nesse campo. Então, ele é um teólogo, primeiramente, mas também preocupado em não fazer uma teologia desconectada daquilo que estava sendo discutido nos demais campos do conhecimento, de modo geral. Ok. E como é que ele trata as manifestações do sagrado e as relações com o sentimento humano? Ele vai dizer que, na verdade, quando a gente pensa em religião, a gente pensa num corpo doutrinário, numa teologia, numa espécie de pensamento já desenvolvido em doutrinas a respeito da divindade ou das divindades ou até mesmo da não-divindade, se for pensar no budismo. Só que ele vai chamar a atenção o seguinte, antes disso, antes desse aspecto racional, antes da conexão da experiência religiosa com os sentimentos morais, digamos assim, com a questão da moralidade, com os demais sentimentos da vida humana, a gente tem uma experiência primieva, digamos assim, primordial, que é o que ele chama de um encontro com o luminoso. Então, ele vai dizer o seguinte, ele constrói uma categoria, ele cria um conceito chamado luminoso, que é justamente isso. Olha, a gente tem a religião, a religião é entrelaçamento do racional com o irracional. A gente tem, num primeiro momento, a experiência religiosa, o encontro com aquilo que ele considera como sagrado, esse encontro, obviamente, a mente humana vai tentar compreendê-lo. Quando ele tenta compreendê-lo, ele casa com aspectos racionais. Então, ele faz uma junção entre as duas coisas. E aí, a gente tem o que ele chama de religião. A religião é o racional e o irracional preso. A experiência religiosa compreendida, permeada pelos aspectos da racionalidade humana. Então, ele vai falar, na religião, o meu objetivo não é estudar a religião. Meu objetivo é estudar essa parte irracional da religião. E, para isso, ele vai falar, eu vou criar um termo, que é o termo luminoso. Númen quer dizer divindade e, a partir da ideia de divindade, como existe luminoso, por exemplo, eu crio o termo luminoso. Então, ele vai falar, qual é o objeto da minha pesquisa? O objeto da minha pesquisa é o elemento irracional. É o luminoso. É esse encontro primordial. Alexandre, ele buscou, ele se alimentou dos neoplatônicos medievais? Você chegou a olhar alguma coisa nesse sentido? Porque esses conceitos, tem alguns neoplatônicos por volta de 1200, que eles chegaram a estabelecer seis degraus para se atingir um estado de plenitude com o divino e depois descer para viver os sentimentos e as relações humanas. Me parece que ele buscou, dá impressão, não sei. Agora, outra coisa também, parece que ele tangencia no existencialismo, porque parece que esse conceito de luminoso, depois que eu conversei com você, eu fiquei muito curioso. Confesso que eu desconheço, mas fui ler, fui pesquisar algumas coisas e eu queria que você me ajudasse, tá bom? Dar a sua opinião, falar se eu estou errado ou certo. Mas assim, até onde eu vi ali, essa relação dos enigmas com o divino, ele bate na angústia e numa espécie de sedução que isso provoca. Isso me pareceu existencialista. Eu estou errado fazendo essa leitura? Não, não estaria errado. Não estaria errado, acho que ele se coloca muito nessa linha. Inclusive, ele tem uma influência muito grande, se a gente pega as primeiras obras, do Shilai Mahe, que é um teólogo ali mais ou menos do século XVIII, que também está preocupado com isso. Ele tem uma obra monumental chamada Os Discursos sobre a Religião e que ele tenta fazer justamente essa mesma defesa. Só que no caso do Shilai Mahe, não é a ciência que está em primeiro plano, mas é a filosofia. E principalmente a filosofia kantiana. Ele vai dizer, bom, nós temos agora uma onda kantiana, mas temos essa divisão do ser humano entre razão prática e razão pura. Nós temos o campo científico, só que percebe-se que todo mundo está, digamos assim, interpretando o ser humano, reduzindo o ser humano, acho que redução é uma palavra muito importante, somente a questão racional. E simplesmente eliminando tudo aquilo que não pode ser colocado dentro desse campo racional. então o Shilai Mahe vai criar uma categoria ou ele vai falar da religião como sentimento. Ele fala de Gefirio, né? O que é a religião? A religião é o sentimento de dependência absoluta. Eu, ser humano, num determinado dia ou numa determinada ocasião, me pergunto de onde que eu vim? Não tenho resposta. Então seria quase como a gente confrontar um infinito. Mais do que isso, eu percebo que eu não tenho resposta e que a minha existência é pura gratuidade. Então é como se nesse momento eu percebesse que, na verdade, todo o meu ser é dependente de algo mais. Então ele acaba caracterizando a religião como sentimento de dependência absoluta nesse sentido. Eu começo a me questionar, me pergunto sobre a questão da infinitude e não encontro fundamento para a minha própria existência. O fundamento racional, o tal do fundamento racional. Eu só posso encontrar esse fundamento a partir dessa ideia de sentimento, desse guefilho. É como se eu inferisse por um outro caminho que não é esse caminho racional, que seria basicamente aquele caminho que o Kant fala na crítica do juízo, que me dá essa possibilidade. O Otto, quando ele estuda o Schleimacher, ele faz uma analogia muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, existem três modos da gente enxergar e tentar compreender o mundo. Aí ele utiliza uma analogia muito interessante, que é a analogia da catedral gótica. Ele faz o seguinte, imagine que alguém encontre em algum ponto da Alemanha as ruínas de uma catedral gótica. Ele pode estabelecer três modos de relação com essa catedral. Ele pode se sentar e tentar racionalmente reconstruir em seus objetivos, em suas finalidades, aquela catedral. é o modo que o Kant coloca como científico, na crítica da razão pura. Ou ele pode pensar também em modos práticos. Ele pode se sentar num canto, começar a olhar as dimensões, ver o estrago que o tempo fez, o que resta da catedral, e pode pensar como que eu vou reconstruir isso. Esse é um segundo modo. Ele pode também ter um terceiro modo, que é o que o Otto se preocupa. Ele pode sentar e simplesmente tentar vivenciar a experiência daquele espaço como um espaço sagrado. Então, esse seria o modo que o Schleimacher fala. Seria como se nós podermos ver a nossa existência, o mundo de modo geral, a realidade de modo geral, a partir dessas três perspectivas. Nós podemos ter uma perspectiva meramente científica, entendendo o mundo como relações de causa e efeito. A gente pode ver a existência como a gente vê cotidianamente em relação ao trabalho, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho sucesso, como é que eu mantenho as minhas relações, mas eu posso viver o mundo como esse grande mistério. Como que tudo isso que existe veio a existir? E, a partir daí, então, eu posso ter essa experiência religiosa, essa experiência da religião. Então, a gente tem essa conexão do Otto com o Schleimacher, lá, um romântico entre o racionalismo kantiano, pós-kantiano, digamos assim. E a gente tem também essa ligação com a mística, principalmente a mística alemã, de caras como o Meistericat, o Tauler e o Susso. E se a gente for um pouquinho mais atrás, ele pega claramente a perspectiva de religião de um São João Crisóstomo, por exemplo, ou de um Dionísio Areopaguita. Ele vai, então, colocar, ele coloca claramente dizendo o seguinte, na teologia clássica, a gente percebe que existem dois modos da gente falar sobre o divino. Existe o modo catafático e o modo apofático. O catafático é aquele que a gente elenca os atributos de Deus. É basicamente o caminho que São Tomás de Aquino segue. Está vendo o diálogo com os teólogos e filósofos, alguns dizem filósofos, expurgando o lado teológico, medievais. Isso. Né? Né? Ok. Deixa eu te comentar uma coisa com você. Eu entrevistei dois pesquisadores, isso foi logo no começo do canal, que buscaram o diálogo da teologia com a literatura. Um pesquisou no mestrado dele, tem algumas, entre aspas, semelhanças com a tua pesquisa, mas tem um distanciamento também. Na literatura do Dostoiévski com a teologia, o outro pesquisou uma aproximação do Rã Luiz II, que foi um teólogo latino-americano, uruguaio, o Guimarães Rosa, Guimarães Rosa, e o livro considerado o mais antigo do Velho Testamento. eu me esqueci, é aquele do Sofrimento, o Jó, o livro de Jó. Então, ele fez uma aproximação na pesquisa dentro dos treinos. Eu achei bem interessante você buscar essa aproximação do outro com a Clarice. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, aí como eu estava dizendo, no mestrado, eu queria estudar a Clarice, Clarice era o meu objeto de pesquisa, era a minha paixão no momento, eu precisava de uma teoria da religião. e eu costumo dizer que eu comecei a fazer um uso, o meu encontro com o Otto, o meu primeiro contato mais sério com o Otto, foi a partir de uma perspectiva um tanto quanto escusa, porque eu não prestei muita atenção nele, para falar a verdade. Eu queria estudar a Clarice, eu precisava de alguém que me desse o, digamos assim, a base, as categorias a partir das quais eu poderia encaixar a Clarice. Então, na inocência do início do mestrado, esse foi o uso. E eu queria justamente por conta disso. A Clarice, quando a gente olha, ela é uma escritora bastante interessante, porque ela fala constantemente de que aquilo de que ela quer falar, ela não consegue falar. Então, é como o Otto. O Otto fala o seguinte, bom, primeiro, na religião, a gente tem a experiência religiosa e depois a gente tem a, digamos assim, a racionalização dessa experiência religiosa. Só que quando eu racionalizo, muito da experiência, eu perco, porque existe um horizonte cognitivo, um horizonte intelectual, um aparato racional que limita a minha expressão, que limita a minha expressividade. Então, enquanto a experiência interior é riquíssima, aí a mística, voltamos ao tema da mística, quando eu vou falar, eu só balbucio. Então, fica traços da experiência religiosa. Tira uma curiosidade minha, o Otto, ele falava de experiências místicas por estudar místicos ou ele vivenciou? Deu para perceber isso? Ele deixa isso explícito? Não, ele não deixa explícito. Na verdade, quando a gente olha para a questão da biografia do Otto, é justamente o oposto. Num determinado momento da vida dele, a gente pode até falar que sim, teve uma experiência mística, mas no início ele é, digamos assim, uma figura eminentemente alemã criada dentro de um ar luterano e muito religioso. Ele mesmo fala, eu sempre fui muito religioso, só que ele é luteranamente religioso, ele tem essa marca, digamos, da perspectiva luterana. E ele fala, bom, eu cresci lendo as histórias sobre Lutero, sobre o Novo Testamento, as polêmicas da teologia luterana com a religião. Eu cresci nesse caminho e quando eu cheguei a uma determinada idade, o meu desejo era estudar tudo aquilo, não com objetivo crítico, mas com objetivo apologético. Eu queria defender a religião luterana. E para isso ele vai, então, para uma universidade, a Universidade Erlangen, que era conhecida justamente como há, digamos assim, um dos locais de defesa da religião luterana. E ele fala que a ida para lá acaba causando um primeiro choque, porque ele percebe que lá dentro as coisas não são tão ao pé da letra como ele achava. Ele encontra um professor que começa a mostrar outros caminhos para ele. E na Alemanha desse período a gente tem uma oposição entre, digamos, o tradicionalismo de Erlangen e o liberalismo de Göttingen, da Universidade de Göttingen. E no final das contas, parte dos amigos dele vão para Göttingen, só que ele não queria ir, porque ela era conhecida como uma universidade aberta, que fazia uma teologia aberta, uma teologia liberal, baseada em caras como Schleimann, e não era isso que ele queria. Esse professor, eu esqueci o nome dele, o Otto acaba crescendo com uma oposição muito grande em relação ao darwinismo, que então era a teoria científica predominante, e o professor, esse professor que ele encontra em Erlangen, acaba mostrando para ele que não era tão simples assim como ele achava desautorizar Darwin. E mais do que isso, esse professor era um profundo conhecedor da proposta darwinista, e ele passa a estudar junto com ele, e ele acaba modificando muito das suas concepções a partir disso. Cria-se um conflito, obviamente, ele fala, cria-se um conflito, naquele momento ele chega a dizer o chão ruiu os meus pés, eu passei por uma crise tremenda, porque eu estava sozinho e em dúvida se tudo aquilo no qual eu acreditei no momento inicial da minha vida era de fato real. Eu acredito que nesse momento ele possa ter tido uma experiência mística nesse momento. Tanto é que ele vai falar o seguinte, eu saí de Erlangen com a ideia não de defender o luteranismo como eu havia entrado, mas com a ideia de defender o cristianismo, principalmente a experiência de Jesus, digamos assim. Então ele sai com uma outra concepção, já mais desligada das questões doutrinárias e mais preocupada com essa questão da religião, do sentimento religioso, melhor dizendo, dessa experiência primordial, disso que os místicos estão falando, e que depois vai ser racionalizado, vai ser transformado em doutrina, vai ser desenvolvido pela teologia, vai ser desenvolvido pela filosofia. Então ele vai falar tudo isso, digamos assim, é um aspecto secundário, nasce depois. Se a gente quiser olhar a religião, a gente tem que olhar esse aspecto primário. E na Clarice, voltando à Clarice, a gente tem justamente isso. Ela é uma escritora muito interessante, porque ela é uma escritora que já começa falando que como escritora ela é um fracasso, porque ela não consegue exprimir aquilo que ela sente em palavras. Então tem um aspecto bastante interessante quando a gente olha, por exemplo, o A Hora da Estrela, que ela se coloca na figura de um outro narrador, de um narrador masculino, inclusive o Rodrigo, que ele vai falar, eu vou tentar contar para vocês, exprimir para vocês, ou apresentar para vocês, aquilo que eu consegui perceber de uma imigrante alagoana, digamos assim, numa troca de olhar. Mas eu sei que eu não vou conseguir. Então, por isso que, lá no mestrado, a ideia é a narrativa de um malogro, porque é uma escritora que ela fala, olha, eu vou tentar escrever, mas eu não vou conseguir. Então, o que eu puder fazer, eu vou entregar aqui para vocês, mas eu não sei se eu consigo fazer isso. A mesma coisa na Paixão Segundo GH, a todo momento ela está tentando falar, olha, eu vivi isso, mas eu não sei como escrever. Eu presenciei isso, mas eu não sei exatamente como exprimir. Ou eu estou tentando exprimir para vocês, mas saem assim umas palavras muito pálidas. A experiência é muito maior. Então, na verdade, em todo o escrito de Clarice, em toda a obra de Clarice, a gente percebe essa marca. A marca de uma escritora que acha que ela não consegue escrever, que ela não consegue exprimir. Existe, no final da vida dela, existe aquela famosa entrevista na TV Cultura, que o, se eu não me engano, acho que é o Fernando Fábio, que está entrevistando ela, que pergunta, Clarice, você acha que você escrever alguma coisa ajuda o mundo? Ela fala, não. Com a maior, calma, com a maior, ela fala, não muda nada. a minha escrita não muda nada. Então, o que me chamou atenção, ou o que me chama atenção, é justamente essa ideia de que existe uma experiência primordial, existe uma experiência profunda, que ela tem que ser colocada em palavras, ela vai ser expressada de alguma forma, mas que a linguagem, de modo geral, oferece um limite para essa expressão. É a mesma coisa que o Otto está falando em relação à religião. Ele vai falar, a experiência é riquíssima, a experiência é modificadora, a experiência é vasta. Quando a gente transforma isso em um corpo doutrinário, quando a gente traz essa experiência que está para além da razão, ou que não pode ser compreendida pelos métodos da ciência, a gente acaba perdendo. Essa experiência é o fundo, é o primordial, é a base da religião. Tudo aquilo que se constrói depois, essa interligação, seria basicamente o ser humano tentando pegar aquilo que ele viveu, experienciou e conectar em algo que ele consiga compreender. Então, é a mesma coisa dos dois caminhos que eu estava falando. A gente tem um caminho catafático, você fala de Deus sobre aquilo que ele é e você fala a partir do caminho apofático, lá do São João Crisóstomo, que você fala negando aquilo que nós somos. O que Deus é? Deus é aquilo que eu não sou. Eu sou o impotente. O Deus, ou o sagrado, ou luminoso, ou nipotente. Então, existem basicamente dentro da tradição teológica esses dois caminhos. Um é o caminho, por exemplo, da doutrina de São Tomás de Aquino, da teologia, e o outro é justamente o caminho da mística. Alexandre, eu tenho... Depois, se você não navegou ainda no canal, eu vou te mandar o link aí para você navegar. Eu tenho conversado com muita gente, muita gente, com um certo encantamento com as várias visões de mundo dos pesquisadores. Sim. Filósofos, teólogos, historiadores, arqueólogos, astrofísicos, de tudo. E eu tenho encontrado aqueles que acreditam no absoluto e aqueles que não acreditam no absoluto. Entre os que acreditam no absoluto, eu encontrei vários místicos e outros que não são. São duas linhas, normal e tranquilo. Como a minha proposta é ouvir toda a forma de pensar, eu fico aqui, eu não me manifesto, eu fico ouvindo tudo, guardo para mim aquilo que eu acho interessante. A observação que eu quero fazer é que mais um bate-papo aqui entre dois amigos. Você se vira para se considerar meu amigo ou não? Eu já estou considerando. Está considerado. Amigo de longa data. E quem sabe um dia eu vou aparecer em Icones na tua região para a gente tomar um cafézinho. voltar para Guarapari, tomar água de coco na Praia do Morro. Bom demais. Para Guarapari andar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu não ouvi dos místicos? Primeiro que na academia, pelo que eu estou sentindo, eles se escondem. Eles não ficam mostrando. eu entendo. De várias linhas religiosas ou não, mas todos eles. A impressão que eu tenho é que é como se eles andassem sobre o fio de uma navalha carregando uma flor de cristal na mão com a perfeita convicção de que tiveram contato místico com o absoluto, ou seja lá como cada um quer chamar, mas que sabe que qualquer deslize ele pode cair de cima daquela navalha e perder aquela experiência mística. E dificilmente algum vai falar como é que foi a experiência mística. Eles guardam as sete chaves. Eu acho extremamente interessante. Extremamente interessante. Cara, eu gostaria de fazer duas últimas perguntas. Duas últimas perguntas. Primeiro que o teu universo de pesquisa é enorme então eu não sei se eu cheguei a abordar tudo que eu precisaria ter abordado com as minhas perguntas. Você gostaria de acrescentar alguma coisa a mais em relação às tuas pesquisas que eu não tenha abordado e que seja sob a tua perspectiva extremamente relevante? Eu gostaria de abordar a questão dessa experiência fundante ou dessa experiência fundamental da Clarice. É uma coisa que eu não toquei. Eu passei o mestrado tentando estudar Paixão Segundo GH. Eu acredito que eu tenha feito um trabalho bastante interessante muito embora depois como eu estava falando anteriormente. A pesquisa subsequente acabou meio que invalidando o que eu havia dito sobre o Rudolf Otto porque eu acho que o texto do doutorado é um texto até hoje muito relevante porque traz aspectos do Otto que nunca foram estudados no Brasil. E a minha ideia no doutorado era justamente mostrar olha, a gente está seguindo um caminho equivocado em relação ao Rudolf Otto. Mas em relação à Clarice a gente tem um caminho muito interessante que é essa questão do malogro ou do fracasso de uma escrita marcada pelo fracasso. E é dessa experiência fundante. Depois de muito ler a Clarice de muito ler os comentadores eu acredito que essa experiência fundante dela tem muito a ver com a mãe com o episódio da mãe. Não sei se você sabe mas a Clarice ela foi concebida com a ideia de que ela salvaria a mãe. A mãe estava doente existem algumas discrepâncias em relação qual seria o motivo da doença isso lá na terra natal dela na Ucrânia e existia entre os ucranianos a ideia de que gerar uma vida restauraria outra. Então ela é concebida como ela diz com essa missão ela fala isso nos escritos dela me foi dada uma missão me foi dada uma missão e eu falhei. então eu acho que toda essa questão do fracasso do malogro de uma experiência fundante que não consegue ser expressada vem justamente disso. Inclusive o nome original dela o Aya o Kaia como eu já vi significa justamente vida. Então ela nasce com um peso muito grande que é o peso de recuperar a vida da mãe e isso não acontece. Eles vêm para o Brasil ela vem muito nova a mãe vem junto e acaba falecendo por aqui. E existe digamos assim algumas obviamente a perda de uma mãe para uma família de refugiados havia passado por toda a Rússia por toda a Europa naquele período uma família de judeus ou seja deve ter enfrentado muito preconceito e ela fala que a partir de então desde que a mãe morre o pai não fala mais em religião então religião acaba se tornando um assunto meio que tabu dentro da família Lispector. Então eu acho interessante que esse malogro essa experiência fundante que não consegue ser expressada de modo algum que não consegue ser transformada em palavras está muito aí e toda a existência assim como toda a escrita de Clarice está marcada por essa experiência fundamental o que é bastante interessante que a gente pega justamente essa ideia de que o Otto fala de que o encontro com o sagrado é uma experiência transformadora ninguém sai do mesmo jeito é Paulo Saulo lá no caminho que de repente se encontra é a experiência de Lutero lá correndo em meio a tempestade então ele vai falar nós temos essa experiência fundante essa experiência fundamental essa experiência que ele chama de o o estranho o insólito o lúgubre que modifica completamente a nossa perspectiva diante do mundo e obviamente como nós somos seres humanos a gente tem essa dimensão da sensibilidade essa dimensão do sentimento nós temos a dimensão racional então obviamente que depois de uma experiência como essa a razão vai entrar ela vai entrar justamente para tentar organizar aquilo dali a gente pode até falar também não só como alguém que antecipa a questão do existencialismo mas alguém que já está digamos assim também conversando sobre essa questão do consciente inconsciente o o subconsciente em relação ao William James inclusive ele vai ter uma uma vai fazer uma uma comparação um apanhado vai tematizar também as contribuições do James mas a gente tem justamente essa questão desse fundo obscuro que lá em Freud a gente conta como inconsciente e dessa função racional do ser humano tentando organizar isso então em Clarice o que a gente tem eu acho que é um pouquinho esse também essa luta essa briga entre a experiência fundamental essa experiência de um fracasso fundamental da própria vida de não ter conseguido salvar sua mãe como ela disse me foi dada uma missão e eu falhei nessa missão primordial e aquilo que ela escreve então pra mim é uma escrita muito ligada com essa questão da existência muito embora ela não tenha lido nenhum existencialista inclusive alguns falam que bom talvez ela tenha não sei alguma influência de Sartre ou como quando ela escreveu o Perto do Coração Selvagem que foi a primeira obra alguns apontaram uma conexão com o Proust ela vai falar não não tem nada disso é minha própria experiência além disso eu acho que ela tem digamos assim esse quesinho desse romance psicológico do tipo Dostoyevskiano não sei aí até que ponto o sangue fala né mas a escrita dela também quando eu lia na época na Universidade Federal de Rio de Fora nós tínhamos um professor que lia Dostoyevski que teve a oportunidade de dar alguns cursos pra gente o professor Paulo Afonso eu percebo algumas conexões algumas semelhanças entre o romance psicológico Dostoyevskiano que é aquele fechado dentro da consciência do personagem e também da Clarice ambos são digamos assim uma leitura psiquicamente exaustiva que é como se a todo momento nós estivéssemos dentro da cabeça né mas temos lá dentro do do crime e castigo a todo momento o personagem principal está conversando consigo mesmo em A Paixão Segundo de H a todo momento a personagem está conversando consigo mesmo em A Paixão Segundo de H ela se dá um nome é GH a gente conhece pelo menos duas letras do nome delas são as iniciais do nome que estão presas numa mala mas se a gente pegar por exemplo Água Viva nem o nome da personagem tem a gente sabe que é alguém escrevendo pra um ex-amor né e contando algumas experiências então voltando ao início o que eu acho interessante é justamente essa experiência fundante da Clarice essa ligação que nós temos entre a sua existência entre a sua experiência fundamental e aquilo que ela está escrevendo ao longo da sua vida da sua carreira você falou que na tua adolescência você não entendeu nada da Clarice dá a impressão que a partir do momento que você começou a entender você fez a aproximação dela com o Otto você começou a mergulhar em águas profundas e encontrou a Clarice a impressão que eu tive depois do nosso bate-papo do que eu li pra você pessoalmente foi uma experiência transformadora pessoalmente o resultado da tua pesquisa de mestrado foi 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 porque na verdade eu estava também naquele momento em que Clarice acabou se tornando um meme antes da popularização dos memes porque a gente tem muito disso a gente tem algumas citações delas perdidas principalmente no meio online nós tínhamos a atribuição de algumas frases que não eram dela nós tínhamos a tentativa de lê-la de um modo superficial e no final das contas depois de todos os livros que eu li eu acredito que eu eu tenha lido quase tudo aquilo que estava disponível até então a gente percebe que ela é uma escritora muito mais profunda do que no primeiro momento a gente pode pensar então ela tem essa essa principalmente essa essa ligação existencial mesmo entre a necessidade de escrever eu descreveria dessa forma ela tem uma necessidade de escrever mesmo sabendo que ela não vai conseguir escrever aquilo que ela quer que o racional no sentido do Otto vai limitar porque existe uma experiência que ela carrega consigo e que é marca da existência dela que ela não consegue passar para as obras e mais do que descobrir a Clarice eu descobri também o Otto tanto é que eu cheguei no final do mestrado falando o seguinte olha o tema que une os dois é a linguagem eu tenho que estudar os dois a partir da perspectiva da linguagem porque aí eu coloco os dois no mesmo patamar então a minha ideia era essa e comecei no doutorado vamos embora já estou no ritmo a ideia é essa como eu não prestei muita atenção no Otto no mestrado eu fiz um discurso dele que eu queria só as categorias eu vou começar a digamos assim pagar a minha dívida que eu tenho com ele eu vou começar a estudar aí primeiro ano estudando segundo ano qualificação eu chego entre os professores da qualificação e digo olha o meu interesse primordial era estudar Rudolf Otto e Clarice e Lispector impede igualdade a partir da da questão da linguagem dos limites da linguagem para expressar essas experiências seja a experiência fundamental existencial de Clarice seja a experiência fundamental da religião como o Otto coloca como um encontro com o Guerroia ou com o Numinoso só que não tem condições de eu fazer isso porque eu acabei descobrindo que o Otto é muito maior do que aquilo que eu havia pensado então a partir de agora eu fico só com o Otto e vou fazer um recorte bem menor eu quero pegar as obras dele para tentar de fato compreender aquilo que ele pensou como que ele se entendia dentro dessas coordenadas intelectuais e vou fazer um trabalho só sobre o Otto na frente mais a frente quem sabe eu não consiga pegar ou retomar esse caminho de trabalhar os dois que é uma coisa que eu estou devendo poderia até agora fazer justamente essa comparação esse estudo entre a linguagem em Rudolf Otto e a linguagem em Clarice Lispector mostrando essas essas limitações essas empossidades esses encontros com fracasso como está lá no título da dissertação porque o Otto acabou se mostrando um personagem um escritor muito mais interessante do que a gente tem no Brasil porque a minha crítica continua sendo o seguinte a gente tem Rudolf Otto ou a gente lê Rudolf Otto a partir de uma obra só que é a sua obra mais conhecida que é o Das Heilig ou o Sagrado essa obra logo que ela chegou foi traduzida em várias línguas inclusive depois da guerra ele é um dos um dos autores alemães que conseguem transitar muito bem no meio intelectual mundial como um todo justamente por conta do prestígio que essa obra teve e só que existe um problema fundamental com ela que ela foi sendo reeditada ele fez se eu não me engano seis ou sete alterações no texto e no final das contas o texto que ficou acabou perdendo um pouquinho da ligação original que tinha com algumas influências então eu fui atrás justamente disso quando eu comecei a estudar mais o Otto eu comecei a entrar justamente nesses aspectos que a obra de 1912 que é o Sagrado não deixa aparecer então eu fui pensando bom, ele fala muito em Schleimacher o que de Schleimacher que ele tem? ah, ele faz ele faz uma alusão ele faz alusões ainda que rapidamente a um autor desconhecido chamado Jacob Friedrich Friess que era um alguém que surge entre Hegel mais ou menos está brigando com Hegel Schopenhauer e ele decide seguir o caminho kantiano para ele Kant deve ser continuado e deveria ser o ambiente intelectual na verdade prestar mais atenção na terceira crítica e continuar a fazer aquilo que Kant não conseguiu fazer que era unir a razão prática e a razão a razão pura e a razão prática justamente nessa crítica do juízo então eu fui percebendo que na verdade ele era também um pouquinho mais complicado mais complexo ele tinha mais camadas do que aquilo que a obra de 1912 deixa transparecer e essa eu acho que foi a minha contribuição eu tentei ler justamente a questão da autonomia da religião como ele defende a validade a partir de uma perspectiva científica da experiência religiosa e como que essas influências vão entrando dentro dessa obra e como na verdade a gente acabou lendo o Kant a partir de perspectivas de coordenadas melhor dizendo equivocadas por exemplo muita gente o ligava de certa forma ainda o liga a fenomenologia de Edmund Husserl o que não é verdade ele nunca nunca tentou fazer uma fenomenologia no sentido Husserliano ele tenta fazer uma fenomenologia uma observação do fenômeno religioso no Brasil a gente tem uma consideração do Otto a partir de uma obra só que é o sagrado que é a obra mais importante quando a gente começa a ler o Otto com mais profundidade a gente vai perceber que existiram ao longo do tempo algumas modificações do texto original então a primeira edição do sagrado de Daz Heilig ela é diferente por exemplo da última que é basicamente a que foi utilizada nas traduções que nós tivemos acesso no Brasil essas modificações ao longo do tempo acabam dando perspectivas equivocadas de interpretação do Otto uma delas talvez a mais importante seja a ideia de que ele está ligado à fenomenologia de Edmund Husserl como se ele estivesse utilizando as mesmas o mesmo tipo de pensamento seguindo a mesma linha o que não é verdade ele está muito mais seguindo um cara que a história apagou que é o Jacob Friedrich Fritz que está ali tentando desenvolver continuar as conquistas do Kant então ele vai dizer o Fritz vai dizer que bom entre a crítica da razão pura e a crítica da razão prática ficou um buraco digamos assim que ficou a ideia de que o ser humano nós seres humanos não vemos as duas coisas em separado a gente vê tudo como uma unidade Kant tentou escrever a terceira crítica mas esse objetivo não foi alcançado ele não conseguiu reunir a contento essas duas dimensões a dimensão racional e a dimensão ética digamos assim e o Fritz acha que ele vai conseguir então ele fala que é necessário fazer uma crítica antropológica da razão seria basicamente a tentativa de tentar compreender como que o ser humano percebe essas duas dimensões e o Fritz é o cara é o ponto no qual a gente percebe que surgem essas confusões porque é um cara que já já é desconhecido dos autores mais famosos o Popper fala dele porque ele tinha uma concepção de ciência que era muito mais abrangente do que a de Kant então o Popper até vai falar bom na história do desenvolvimento do pensamento científico se a perspectiva de Fritz tivesse prevalecido sobre a perspectiva de Hegel possivelmente a gente tinha avançado mais rapidamente em alguns pontos porque Hegel tem uma visão de ciências que ele acha um pouco deficiente o Popper o Popper ele tentou destruir entre aspas o indutivismo estatístico isso e o Fritz era justamente um cara que segundo ele daria possibilidade da gente não passar por esse momento hegeliano na época ele está certo porque na época existia uma disputa grande entre Hegel e Fritz os dois eram caras respeitáveis no cenário alemão só que o Fritz na disputa consegue a reitoria de Berlim o Fritz não melhor dizendo Hegel consegue se tornar reitor de Berlim e o Fritz também estava disputando essa vaga também mas não consegue então é como se o pensamento de Hegel começasse uma ascendência começasse a crescer e o pensamento do Fritz começasse a diminuir ao ponto do Fritz simplesmente ser um completo desconhecido ele tem uma obrinha chamada Wissen Glaube und Andung ou conhecimento Wissen né ciência digamos assim Glaube fé racional e Andung seria digamos é uma palavra difícil deixa eu te traduzir eu não consegui uma tradução boa até agora mas seria algo como uma intuição dessa que os artistas falam como se você fosse capaz de captar tudo de uma vez essa terceira esse terceiro modo de observar a catedral gótica que o Otto fala quando ele tenta explicar Schleimacher então a gente tem Schleimacher que é uma referência clara no pensamento de Otto a gente tem Jacob Friedrich Fritz que é uma referência clara no pensamento de Otto e depois a gente tem o sagrado essa obra mais importante só que na história essas duas obras anteriores que é as visões naturalistas e religiosas do mundo que ele trabalha muito com Fritz para poder defender o direito e a liberdade da religião da perspectiva religiosa e a segunda obra que é a filosofia da religião baseada em Kant e Fritz essas duas meio que não foram lidas até que eu tive dificuldade de achar os livros eu fiquei montando a minha biblioteca por dois, três anos a gente só tem o sagrado então dentro do ambiente intelectual brasileiro a tendência é a gente tentar compreender o Otto a partir dessa obra o que pra mim acaba sendo muito deficitário acaba sendo muito ruim porque a gente não percebe essas nuances a briga por exemplo a disputa a tentativa de conquistar um espaço para a perspectiva religiosa em as visões naturalistas e religiosas do mundo que na verdade ele acaba não só defendendo a religião como ele defende as ciências humanas como um todo a Geistes Visen Schatten ele vai falar existe um modo da ciência tentar compreender a natureza mas existe um outro modo que a gente não pode digamos assim deixar passar existem os métodos das ciências naturais que são importantes que possibilitaram que o homem avançasse que a gente tem conquistas incríveis mas a gente tem dimensões da experiência humana que não são cobertas por esses métodos a gente tem a questão da estética da experiência estética a gente tem a questão da experiência religiosa a gente tem a questão dos próprios movimentos humanos então nessa obra que é de 1902 ele está meio que se colocando no bojo desses autores que estão defendendo uma Geistes Visen Schatten uma ciência das ciências humanas ou ciências do espírito como a gente tem hoje em a filosofia da religião baseada em Kant e Friis eu acho que ele coloca digamos assim a perspectiva filosófica de base de todo o pensamento dele bom, eu sou um teólogo eu quero compreender a religião mas eu não quero compreender a religião a partir de digamos assim de uma perspectiva teológica fechada eu quero me abrir para aquilo que existe em filosofia então ele vai estudar a filosofia de modo mais abrangente e acaba elegendo a filosofia de Álvaro Frederico Friis como uma espécie de parâmetro para aquilo que ele vai dizer e nessa filosofia do Friis a gente consegue perceber essa digamos assim esse apelo fenomenológico que para mim a comparação entre Rousseau a comparação da fenomenologia de Otto da pretensa fenomenologia de Otto não tem que ser feita com Edmundo com Edmundo Rousseau mas tem que ser feita com Jacob Frederico Friis ou seja se a gente quiser também comparar as duas fenomenologias não é Otto e Rousseau mas é Friis e Rousseau que a gente consegue compreender melhor o que os dois tem em comum com o seu pensamento e inclusive o Otto na época ele se liga aos neocantianos então ele acho que é em Goettinger mesmo ele acaba se tornando professor se eu não me engano em Goettinger ele acaba se tornando professor e lá tem um outro professor o Leonard Nelson que é um neocantiano mas é um neocantiano diferente por exemplo do Windelband que estava seguindo outro caminho ele está seguindo mais o caminho do Friis que era um caminho meio esquecido então a gente tem esse neocantismo Friisiano de Leonard Nelson que exerce muito mais influência em Otto mas que no final das contas com as modificações que vão sendo feitas no sagrado isso acaba desaparecendo porque é como que não sei se para tentar ser entendido melhor ele retira as alusões a Friis e acaba colocando uma alusão a Kant diretamente e isso acaba causando um outro problema porque ele utiliza algumas categorias que parecem kantianas mas que se a gente for ler a partir da perspectiva de Kant não dá certo a questão do esquematismo que ele fala Kant pensa no esquematismo da categoria pura com a experiência o Otto fala também nessa questão desse esquematismo mas os kantianos falam que isso não está correto e não está mesmo porque ele não está pensando no esquematismo como Kant fala está pensando no esquematismo ou no esquema na ideia de esquema a partir de como Friis fala que é muito parecido justamente com essa ideia de que existe algo um fundo irracional ou existe um fundo que ainda não passou pelos critérios da razão digamos assim e que existe a experiência primeiro melhor dizendo e existem essas ideias racionais que no final das contas elas vão se juntando então meio que o esquema em Friis seria a junção dessas duas coisas mas de um modo diferente daquela que Kant havia falado então no final das contas quando a gente dá uma olhada no Otto a gente consegue perceber que melhor mais interessante seria a gente considerar pelo menos essas três obras em conjunto que foi o que eu fiz o título da tese é a questão da autonomia religiosa de Otto entre as visões naturalistas religiosas de mundo e o sagrado ou entre 1902 e 1917 eu estava falando em 1912 mas é 1917 a primeira edição de o sagrado o Alexandre Oi a gente está caminhando para a última pergunta mas eu costumo sempre fazer uma pequena analogia suponha que o Alexandre está com um outro pesquisador de Otto sentado na mesa num boteco no mercado central de Belo Horizonte e eu chego lá na mesa e falo assim vou propor uma aposta entre vocês dois entre aspas considerando que sob certa perspectiva há uma miopia e uma amputação do pensamento do Otto em função da leitura localizada de apenas uma obra você aposta que há ou não essa amputação em relação ao entendimento do Otto em relação à leitura que ele faz agregando à leitura racional a experiência em relação à estética e ao religioso você apostaria nessa amputação ou não? Em relação a... Você apostaria que foi amputado em função dessa leitura míope distorcida e parcial ou não? Você apostaria que foi amputado? Não, eu aposto na amputação e não só no, digamos assim no ambiente intelectual brasileiro mas todo o ambiente intelectual fora da Alemanha Opa, peraí Eu tava até... Não, pera um pouquinho Até então assim na minha percepção equivocada eu tava pensando que você tava se referindo somente ao ambiente intelectual brasileiro Você entende que não é só aqui? Não Entendo que não é e outros autores também já entenderam muito embora essas correções que eu que eu tentei fazer no ambiente acadêmico brasileiro já tenham sido feitas há muito tempo em outros ambientes Inclusive eu utilizei nas minhas referências a gente consegue perceber basicamente isso Mas principalmente no ambiente de língua inglesa a gente tem isso Tanto é que nós temos alguns autores kantianos importantes que fazem críticas ao Otto a partir dessa ligação com Kant como se o Otto estivesse diretamente utilizando Kant quer dizer então o que é normal a gente teve digamos que a popularização da obra de 1917 a popularização de um sagrado pelo mundo como um todo e de certa forma o diálogo o debate ficou meio que restrito a obra de 1917 ele não teve condição de digamos assim explicar muito fora do ambiente intelectual alemão o que ele estava fazendo até porque ele vai falecer ali por volta de 1936 e isso continua a gente consegue perceber em língua inglesa pelo menos até a primeira metade do século XX alguns autores que vão estudá-lo e vão falar bom, não é assim não é em Kant que a gente tem que procurar as referências ele não está diretamente ligado a Kant porque a gente tem que perceber a intermediação do Friis inclusive ele escreveu uma obra em 1909 dedicada a isso que é a filosofia da religião baseada em Kant e Friis a gente não pode também pegar a questão do Schleimacher todo mundo falava ele fala muito em Schleimacher então ele é influenciado não ele faz uma troca entre Schleimacher e Friis no primeiro na primeira obra de 1902 as visões naturalistas e religiosas do mundo ele tece muitos elogios a Schleimacher principalmente a partir dessa questão do sentimento do sentimento de dependência absoluta mas na outra obra de 1909 ele já troca aí a gente já consegue perceber algumas críticas porque segundo ele o Schleimacher não faz muito bem essa transição para o elemento racional então é como olha o Schleimacher é um bom religioso mas quando a gente aperta ele ele não consegue sair da questão da teologia então o debate dele com a filosofia fica deficiente e o Friis não o Friis é um filósofo de fato e ele consegue traduzir melhor essa questão inclusive ele tem essa obra que ele faz muito bem então a gente tem esses elementos no caldeirão do Otto sendo misturados ali nessas duas obras anteriores e no sagrado é como se já estivesse pronto é como se a mistura já está pronta e ele serviu a mistura e a partir daí então as referências acabam diluídas digamos assim a gente não consegue perceber e isso vai piorando com as modificações que ele vai fazendo no texto então ele tira a explícita referência a Andung frisiana e coloca um termo kantiano nesse meio tempo a fenomenologia de Husserl explode pelo mundo todo a gente tem ali Heidegger o próprio Husserl todos os todos os discípulos da fenomenologia russerliana então aquela fenomenologia frisiana acaba sendo engolida por uma pretensa fenomenologia russerliana então isso vão dando a obra perspectivas que não pertencem a ela inclusive essa é a primeira pergunta que você me fez ele se entende como um teólogo sim ele se entende como um teólogo a obra dele fez tanto sucesso que acabou se tornando uma referência no campo da ciência da religião e nos anos 70 essa referência ela é muito atacada e aqueles que atacam o Otto vão dizer que ele está tentando fazer na verdade uma criptoteologia porque ele apresenta tudo aquilo como uma linguagem filosófica imparcial como um discurso regrado científico mas na verdade não é isso o que ele quer fazer uma teologia mas se a gente der uma olhada para ele ele mesmo fala eu sou um teólogo porque o que ele está fazendo é uma teologia filosófica é aquela teologia que eu quero ser teologia mas eu não vou me fechar eu vou continuar conversando com todo mundo e inclusive ele se abre para discutir com os cientistas de então lá nas visões naturalistas religiosas do mundo ele vai falar do Fechner ele vai falar de Darwin ele vai fazer uma contraposição entre o naturalismo das ciências naturais e o naturalismo de Goethe por exemplo ele vem sempre com o Karl Popper não o Popper vai ser depois o Popper vai ser uma aí é o Friis o Friis faz essa o Popper faz essa leitura do Friis mas aí já é como se nós tivéssemos essa questão digamos assim da do desaparecimento do Friis do ambiente intelectual ocidental do ambiente intelectual alemão e depois do ambiente intelectual ocidental mas ele não tem muito a ver com o Popper ok Alexandro eu quero te agradecer muito por separar esse tempo aí para bater um papo com a gente para trazer nossa elementos novos aí na visão das pesquisas sobre o Otto com certeza instigante que vai assim quem tomar conhecimento quem estudar a tua dissertação vai se colocar numa posição que vai ter que ampliar a leitura do Otto para sair da visão localizada que é uma crítica desculpa que é uma crítica clara que você faz e que é interessante então muito obrigado um abração eu espero voltar a conversar com você mais vezes se você quiser propor algumas conversas em 2021 ao longo dos meses porque eu já estou montando estruturando a agenda de 21 eu tenho eu tenho esse hábito de planejar o ano que vem ali nos dois últimos anos meses do ano anterior vai ser um prazer você fique à vontade me chama no whatsapp proponha um assunto específico estou vendo que você tem muita coisa para agregar para trazer tá bom muito obrigado um abração eu que agradeço agradeço a sua paciência agradeço o convite é uma honra participar de ter tido essa conversa com você eu espero que nós possamos conversar mais vezes você se acostumbram prazer você pute com Obrigado.